Abertura Vai lá, batoré Vamos, bator Vamos, bator Vai, bator, bora Vem sim, hein, vai ter uma vantagem Tô no sonho Tô no sonho Tô no sonho, tava vendo Bombadear, batoré Vamos, batoré Não, não, não Para, vamos, bombadear Olha o Paulo! Olha o Paulo! 2 pontos o batom, continua atacando o batom, continua atacando o batom, continua, entrou 2 pontos pra vocês, 2 pontos pra vocês, vamos, ataca, ataca! Bobadeia, batom, não para, não para! Vamos, batom, continua! Vamos, batom, não para, não para! Vamos, batom, está ganhando batom! Vamos, batom, não para! Boa, garoto! O cara nem viu, batom raspou! Boa, batom! Boa, garoto! Vamos, não para! Concentra na luta, caralho! Vai, batom! Concentra na luta! Boa, boa, boa! Não vai! Bora pegar! Não vai! Você está ganhando, valoriza a posição, moleque! Não, babatom! Não, babatom! Não, babatom! Você está ganhando, cara! Está acabando, está acabando, velho! Só está 10 segundos! Babatom, não para! Vai buscar! Isso! Vai! Vai! Pega! 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 O quadril! O quadril, caralho! O quadril! O quadril, batom! O quadril! O quadril, batom! O quadril, batom! Vem, batom! Vem, batom! Vem, batom! Vem, batom! Vem, batom! Cara, o batom parece faixa branca, mas não dorme louco, meu filho! Não deixa, não, batom! Porra, não está acabando, não! Ele é luxo, mano! Quantos minutos aí, balando? Vem, batom! Vem, batom! Raspa ele! Raspa ele! Raspa ele! Raspa, batom! Raspa, batom! Boa! Continua, batom! Vamos, batom! Vamos, bombardear! Vamos, batom! Não para! Não para! Vai lá, batom! Ele vai punir! Não para! Acredita, batom! Bora! Aê! Verdeu? Porra, batom! Entrou! Entrou! Aê! 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 Concentra na luta! Concentra na luta! Concentra na luta! Boa! Aê! 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 Eu vou morrer até de gritar aqui nessa porra, velho! Aê! E o cara é maior que o batom, viu? Eu pensei que ele até é absoluto! Boa batom! Boa batom! Boa batom! Oh! Sem ser campeão você já sabe, né? Agora é um picadão sobre aquele moe! Não, não, não! Por que está soando? Oh, magrito demais! Eu tô rouco de arma! Acho que eu vou ter que ir pro hotel pegar remédio! Oh! Sem ser! Aê! Mais duas! Mais duas!